Com certeza foi o maior impacto profissional que eu já tive. E todo mundo que vier vai sair com essa sensação de que existe uma empresa com processos muito bem definidos e que sabe onde quer chegar. O surpreendente para mim realmente foi esse nível de cuidado, de interesse, de carinho que tem dos gestores com todos os detalhes dentro da Sousa Gomes. Recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade, tem que vir para cá, que é engrandecedor. O que mais me impactou é ver a forma como eles de fato agem. O que eles falam nas redes sociais é exatamente como eles são. Isso é a mais pura realidade. A minha experiência aqui nesses dois dias foi incrível e eu vejo hoje que a Sousa Gomes se resolver vender qualquer coisa amanhã que não seja mais imóveis, ela vai conseguir. Porque a força que move esse negócio são pessoas. Tanto o Joe quanto o Vitor entregaram muito mais que o combinado. A gente tem uma imersão de dois dias onde foi muito conteúdo mesmo, muito conteúdo. Não tenho dúvida nenhuma do que eu vou sair daqui com conhecimento bem maior do que quando eu cheguei aqui e com uma troca de experiência bem bacana que vai agregar muito dentro da minha empresa. Eu não esperava me surpreender tanto com certos processos, certas demandas, certas coisas que eu achava, meu Deus, talvez é impossível e vale muito a pena e tem caminho. Podem ver que é um livro aberto mesmo, eles são de verdade o que a gente vê, é o que eles mostram aqui mesmo, sem segredo e muito conhecimento mesmo. Nossa empresa hoje tem um grande espelho na Sousa Gomes, então nós chegamos aqui e foi aberta a caixa preta da Sousa Gomes aqui para os gestores e eu digo que isso vai mudar todo o game do nosso negócio. Eu saio daqui com várias ideias, várias coisas, muitas coisas que podem ser aplicadas com a gente. A imersão foi maravilhosa mesmo, agora é ter calma, paciência, segurança, ansiedade para colocar em prática tudo o que nós aprendemos aqui. Eu saio daqui com o coração muito grato, com o coração cheio de esperança de um futuro bem próximo, com uma qualidade muito maior no serviço que a gente vai conseguir entregar para os nossos clientes. Sem dúvida, essa turma toda aqui, ela é fantástica e ela serve de espelho para o resto do Brasil mesmo, foi fantástica. Quinta edição do SG Labs, mais uma imersão concluída, claro sempre do jeito que a gente gosta, confranteirizando. Como foi para você esses dois dias? Quando o resultado é bom e a gente ouve o que a gente escutou agora no final da edição, vale a pena mais uma vez a gente terminar confranteirizando, comemorando, que é o que a gente faz melhor e já preparando para abrir a sexta turma que vem por aí. Pô, estou feliz demais com tudo que a gente ouviu e com esses dois dias, cara. Choramos para variar no final, entregamos o que a gente prometeu e aí você que acabou de acompanhar todos os depoimentos de quem participou aqui do SG Labs, está aberta a próxima edição agora em maio. A gente te espera aqui na Sousa Gomes. A Sousa Gomes.